A cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti. Os Estados Unidos estão fazendo experimentos secretos com humanos. Doenças que devastaram populações foram criadas em laboratório. Cientistas do governo criaram monstros reais que já não podem ser condidos? As respostas para estas perguntas assustadoras podem estar na Ilha Blanc, no condado de Suffolk, em Nova Iorque. O Centro para a Pesquisa de Doenças Animais, que seria a verdadeira Ilha do Doutor Muhol. Vamos expor um plano sinistro, possivelmente já em andamento, para espalhar estas instalações por todo o país. E levar os horrores do bioterrorismo até a sua porta. Mutantes. Monstros. E abominações desafiam nossa compreensão. Das selvas da África às cidades americanas, muitos deles são produtos da ciência. Às vezes, com boas intenções. Outros revelam o mal que ocorre atrás das portas fechadas. East Hampton, em Nova Iorque, 2008. No extremo norte da ilha, em Montauk, a estância de férias tem um verão movimentado. Mas então, uma descoberta macabra transforma a diversão em terror. Ela acontece quando uma mulher de 26 anos e alguns amigos encontram uma criatura que parece ter saído de um filme de terror. Diferente de qualquer ser vivo, ela contraria todas as leis da natureza. E até hoje, nunca foi identificada. Nas semanas seguintes, a mídia e criptozólogos examinaram fotos e propuseram teorias que vão do simples ao inacreditável. Mas para os moradores desta cidade de Long Island, a resposta está muito mais próxima. Na costa de Nova Iorque, e não muito longe de Montauk, encontra-se a ilha Plum. Um centro para a pesquisa de doenças animais ultra-secreto, assombrado por boatos de experiências genéticas e biológicas. Outra criatura híbrida encalha nas praias de Connecticut, seguida por mais uma em 2011. E no decorrer de um ano, mais duas em Long Island. Seriam estas fotografias reais um vislumbre dos segredos da ilha Plum? E agora, com supostas evidências se acumulando nas praias da costa leste, é feito um anúncio repentino. As instalações serão fechadas. Mas teriam os segredos da ilha Plum escapado? A divulgação da história da ilha Plum revela fatos arrepiantes, sugerindo que a instalação podia abrigar o desenvolvimento do que seriam armas biológicas catastróficas. E que os animais não eram as únicas cobaias. Soltar mosquito para combater mosquito da dengue? A cidade, a cerca de 160 quilômetros da capital, será o primeiro município no estado de São Paulo que vai tentar combater a dengue como inseto geneticamente modificado. São esses aqui, os machos de Aedes aegypti, que daqui a alguns meses serão soltos no meio ambiente, com a missão de tentar combater os mosquitos transmissores da doença. O membro do Comitê Olímpico do Reino Unido disse à emissora britânica Sky News, nesta sexta-feira, dia 5, que estão levando a sério a conexão entre o vírus Zika e microcefalia, o que causa preocupação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em agosto deste ano, já que a Zika vem se espalhando pelas Américas. Como os Estados Unidos construíram um dos laboratórios de germes mais letais do planeta? Eles não construíram. Eles contrataram os nazistas para fazer isso. A ligação com um dos regimes mais infames da história ilumina o verdadeiro propósito e o potencial da Ilha Plan. A 140 quilômetros de 8 milhões e meio de nova-iorquinos, encontra-se a Ilha Plan, um centro de pesquisa animal que pode abrigar alguns dos segredos mais obscuros dos Estados Unidos. E tudo começa com uma história que remonta à Alemanha nazista. Ilha Rins, na Alemanha. Ela abriga o laboratório biológico mais antigo do mundo, fundado em 1910. E na Segunda Guerra Mundial, recebeu a pesquisa de armas biológicas da SS, liderada pelo cientista nazista Erich Traub. Sob ordens de Heinrich Himmler, Traub investigava e experimentava novas formas de armas biológicas para o exército de Hitler, incluindo a transmissão de doenças fatais por picadas ou mortidas de insetos. Traub e suas armas biológicas não conseguiram virar a maré para os nazistas na Segunda Guerra. Mas depois da guerra, a Rússia e os Estados Unidos concederam imunidade aos melhores cientistas alemães em troca de seus serviços. Um deles era Erich Traub. Com base no projeto da Ilha Rins, os Estados Unidos montam seu próprio laboratório na costa de Nova York. O Centro para a Pesquisa de Doenças Animais da Ilha Plan é inaugurado em 1954. Os oficiais americanos confiam tanto no conhecimento e na experiência de Traub, que lhe oferecem um emprego como diretor da Ilha Plan. A Casa dos Profetas Profanos, livro de Talvanes Araújo, lançado pela Chiado Editora, relata a odisseia baseada em fatos reais de um seminarista em um dos mais tradicionais seminários religiosos. Você encontra pelo site da Livraria Cultura e da Chiado Editora. Links na descrição do vídeo. 1975 A pequena e pacata cidade de Old Lyme, em Connecticut, abriga 7.500 residentes ao leste do rio Connecticut. E é o marco zero de uma temível nova doença. Um surto de febre, desmaios, psicose, comportamento delirante e paralisia. A infecção é a primeira de seu tipo e recebe o nome da cidade. Mas o mais perturbador é a forma como a doença é transmitida. Carrapatos. E apenas 40 quilômetros ao sul de Old Lyme, atravessando o estuário de Long Island, encontra-se a Ilha Plan. Acusar uma instalação do governo de usar a própria população para testar uma doença pode parecer precipitado. Mas existe um precedente histórico. Marinheiros americanos em embarcações da marinha são expostos a gases neurotóxicos em 46 ocasiões diferentes. E quanto aos experimentos que nós ignoramos. Que podem estar ocorrendo com qualquer um de nós agora mesmo. Experimentos biológicos com seres humanos podem parecer algo impensável. Até o surgimento de um corpo na Ilha Plan. Um corpo muito incomum. A história já provou que o governo americano está disposto a envenenar seu próprio povo com agentes de guerra biológica. Mas experimentos humanos foram realizados na Ilha Plan? Em janeiro de 2010, alguns dizem que foi. Até hoje, o caso não foi resolvido. Mas um detalhe em especial causa preocupação. Supostamente, a vítima tem cinco buracos abertos em sua cabeça. Um possível sinal de cirurgia cerebral invasiva. Ou de experimentos. Se pessoas estão sendo submetidas a testes biológicos neste laboratório. Como o segredo pode ser mantido? A menos que eles não trabalhem sozinhos. Um estudo de 2007 relata que 113 laboratórios nos Estados Unidos, capazes de produzir armas biológicas, se recusam a revelar suas operações ao público. Este segredo, uma violação da Convenção de Genebra, normalmente não seria permitido pela lei federal. Mas relatos indicam que o presidente George W. Bush lhes concedeu amnistia. Sifres no Alabama, febre amarela na Flórida, doença de Lyme em Connecticut, rantavírus no Novo México e até peste pulpônica. Com laboratórios de doenças espalhados por todo o país, experimentos são apenas uma das possíveis alianças. Um simples erro pode ser o começo de uma epidemia que devoraria a todos nós. Se as histórias sobre a Ilha Plan forem verdadeiras, nós podemos descobrir, contra a nossa vontade, como cobaias em um experimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti.